Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai mostrar algumas diferenças entre o Brasil e o México especialmente naquilo que a gente acha que é mais padronizado que é o fast food shopping a gente está aqui no centro de Cancun vocês podem ver pessoal, comércio hoje é domingo à tarde comércio todo funcionando a todo e o pessoal animado então pessoal, se você está gostando dessa jornada de conhecer outros lugares junto com a gente e quer que a gente continue postando o vídeo demonstra isso deixando o like deixando um comentário aí compartilhando nas suas redes sociais esse vídeo e bora com a gente, bora todo mundo a gente já viu que tem pizza e a gente vai ali que é o McDonald's, dá para entrar aqui pelo lado de fora sorvetinho por 10 pesos aproximadamente 3 reais olha pessoal aqui a gente tem por exemplo um sandri de morango 20 pesos 20 pesos daria 6 reais mais ou menos mais ou menos tem uma diferença no preço pessoal, só para vocês terem uma ideia de preço esse trio aqui seria o lanche mais as batatas mais o copão de refrigerante sai por 109 pesos 105 pesos 105 pesos daria 30 e poucos reais um McDonald's Feliz que é aquela caixinha lá que vem onde coisa, vai a caixinha do McDonald's Feliz aqui está 25 pesos aliás, perdão está o equivalente a 25 reais está 75 pesos então realmente o McDonald's aqui me parece mais barato como que está no Brasil? comenta aí para a gente saber beleza? valeu pessoal, vamos comer pessoal, olha o detalhe lembra que a gente comentou que tudo eles põem pimenta? olha o molho que tem aqui ralapeno, pimenta e tem um lanche aqui depois eu vou ver se dá para a gente mostrar que é com pimenta na banheira então até no McDonald's aqui tem pimenta pessoal, você já viram alguém comer batata assim? uma por uma ele pega a batata passa o ketchup e come é porque eu sou da época que o Baconzitos fornecia um sachê de ketchup eu não sei se alguém lembra aí quando eu era moleque aquele Baconzitos da Elma Chips vinha com sachêzinho e a gente comia assim passava em cima do do salgadinho e comia a mesma coisa com a batata alguém come assim também? porque eu já não aguento eu já meto a mão em tudo e como porque olha, é muita paciente um por um um por um com pimenta vamos ver essa pimenta é deliciosa não é muito ardida é isso aí olha aí pessoal a conta do McDonald's só pra vocês verem o combo ele era seria 420 pesos mas aí tem o desconto de 210 porque tá na promoção 210 foram dois combos então cada um tá custando 105 pesos eu já falei alguma coisa em torno de 30 32 reais 33 reais aí eles cobram uma taxa de 16% pra você passar no cartão no Brasil isso não é permitido mas como a gente tá com pouco preço e não quer trocar dólar a gente tá passando o cartão mesmo com a taxa então quer dizer aí a gente gastou 65 reais mais ou menos pra pra almoçar bem aqui no McDonald's beleza? isso eu vou postando sempre pra vocês terem uma noção de como passar aqui por Cancun de forma barata beleza? vamos seguir aí nosso vídeo Fala pessoal beleza? hoje eu vou mostrar pra vocês os cafés da manhã no México e depois vou mostrar nos Estados Unidos quando a gente chegar lá ok? então a gente veio tomar o café aqui no McDonald's no Brasil a gente não tem pelo menos nos que eu conheço o café da manhã McDonald's aqui no México tem e nos Estados Unidos eu comia quando tava lá então a gente vai dar uma comparada olha só eu pedi o Deluxe né? o Mac Desayuno Deluxe que ele vem duas fatias de muffins né? que seria o pãozinho que o americano usa vem um omelete com bacon né? ovos com bacon vem aqui a famosa como que chama mesmo? a famosa pancake do americano isso daqui pessoal é uma salsicha inclusive nos Estados Unidos se chama também salsicha mas ela é aberta sim é porque lá eles tem uma salsichinha de porco que você compra nos mercados pra café da manhã no caso aqui ela vem na forma de hambúrguer lá também vende dessa forma vem também a manteiga pra você passar nas pancakes vem o maple que é aquele o pessoal acha que é mel mas não é é um xarope de maple que é derramado em cima aqui das pancakes isso aqui que da primeira vez que eu provei lá nos Estados Unidos eu achei que era um steak provei não da primeira vez que eu vi no café da manhã e a hora que eu provei eu vi que não era um steak é uma batata amassada e frita então eles fazem lá uma massa de batata e frita ela isso aqui seria o desayuno ou seja o break fast o café da manhã no México tá? o deluxe e esse daqui que a Mirielle pegou pra ela seria o mexicano então vem um omelete com ramon que seria o presunto cebola e tal vem temperado a salsichinha aqui da forma de hambúrguer os muffins com queijo esse aqui é o muffin e aí a pessoa monta o lanchinho dela do jeito que ela quer e junto veio manteiga eu falei veio o suquinho del vale na verdade o padrão é vir do café mas aí você pode trocar por mais 5 pesos você pode trocar por um suco del vale esse café da manhã aqui o deluxe custou 85 pesos e esse daqui custou 75 não foi isso? ou seja esse daqui saiu na faixa de 22 reais mais ou menos 25 reais é 25 a 28 reais e esse aqui um pouquinho mais barato certo? nos Estados Unidos eu paguei por esse café da manhã uns 5 dólares a hora que a gente chegar lá hoje é a véspera do dia que a gente vai para os Estados Unidos a gente chegar lá a gente vai ver se o preço mudou ou não ok? lembrando né que 1 dólar vale 20 pesos então esse café da manhã está mais barato aqui no México que nos Estados Unidos porque se a gente fosse fazer a conversão daria 100 pesos né uns 5 dólares lá mas vamos ver como está o café da manhã lá se é nesse padrão se é mais caprichado ou se é mais barato ou mais caro se subiu ou abaixou de preço desde a época que eu estava lá beleza? olha aí pessoal eu montei o meu aqui coloquei a salsichinha os ovos com bacon na forma de um sanduichinho a Miguel já fez o dela conta aí como você fez o seu bom o meu eu dividi aqui porque tem bastante omelete então eu coloquei a minha salsichinha e omelete simples e fiz dois lanchinhos para mim hum e é muito bom o temperinho dessa salsichinha é muito bom agora eu vou botar aqui a nossa pancake qual que é o esquema aqui? é passar manteiga e jogar maple sem segredos e a manteiguinha aqui aqui o próximo passo é o seguinte é jogar o maple não é mel e aqui os sachês abrem de verdade é igual os nossos que a gente tem que meter o dente aqui para abrir será que ficou bom? vamos ver ah e um detalhe a gente estava falando dos sanduíches eles né lógico que eu e a Mirielle pedimos diferente um ia deixar de enfiar o garfão no prato do outro né os ovos mexidos ali do dela são mais bem temperados são muito mais gostosos vejamos como ficou aqui a nossa pancake uma pena que não derreteu porque a gente deixou esfriar né mas vale a pena muito bom tem nada a ver com o mel o mel é gostoso mas isso aqui combina com a pancake já já vou mostrar a batatinha aqui que não é steak é batata pessoal seguindo a nossa saga aqui do café da manhã por fim nós temos a nossa batatinha que parece um steak mas não é um steak dá uma olhada aqui é batata amassada não é um purê ela é só amassada e frita muito boa tem gosto de batata frita só que meio diferente beleza beleza bom pessoal esse foi o desayuno aqui no méxico no mcdonald's mostramos aqui o deluxe e o mexicano comentem aí embaixo o que vocês acharam do café da manhã será que essa moda pega no brasil o que vocês acham da diferença entre os cafés da manhã daqui e do brasil e na sequência a gente vai mostrar dos estados unidos ok mas se você gostou de ver isso aqui que é diferente do que eu pelo menos já vi no brasil deixe o seu like e compartilhe com os amigos compartilhe nas suas redes sociais porque isso ajuda a impulsionar o canal e a gente mostrar mais coisas aqui beleza obrigado pessoal até o próximo vídeo e bora todo mundo e bora todo mundo